Música Balança sentada, tomara radiado Deixou em pedaço o sofrimento do coração A moça bonita e seu tiro certeiro Deixou os meus dedos de aço no chão Balança pintada, molhada, gadeado Deixou em pedaços o meu coração Uma moça bonita e seu tiro certeiro Deixou os meus dedos de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais, foi de fim do que eu E muito mais e amado depois Amém E olhava a garoto de cachorro vadio Olhava a pintada, ela tava no cio Um gão vagabundo, uma onça pintada Se amando na praça com os animais Eu olhava vagabundo de cachorro vadio Olhava pintado e batava no cio Era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça com os animais Era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça com os animais Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como um dos animais Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como um dos animais Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal